Eu cresci em Paraisópolis, criada com muito amor pela minha tia. I love muito essa minha família e a minha comunidade. A senhora é a mãe que eu não tive. Quando eu era mais nova, eu namorei o grego. A gente tem um passado, bebê. Ele não entende que eu estou em outra, que eu quero uma vida melhor. Vão mesmo para os Estados Unidos, assim, sem mais nem menos? Por isso, eu e a Danda, minha irmã de coração, vamos tentar a sorte em Nova York. Quer dizer, não é exatamente só por isso que eu topei essa aventura. O outro grande motivo se chama Benjamim. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Próxima segunda estreia sua nova novela das sete, I love Paraisópolis.